Já não sei se é amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor me envolve Eu não sei dizer não Se eu te olho, pintar um desejo do gosto Doce do seu beijo, me acalma Quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira Sua voz é uma poesia Um beijo pra fazer meu mundo parar E te amar Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que vem de dentro Involucra-me sentimento Eu só sei te amar Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que vem de dentro Involucra-me sentimento Eu só sei te amar Te amar Já não sei se é amor O que eu sinto no meu coração O que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor Me envolve Me envolve Me envolve Eu não sei dizer não Se eu te olho, pintar um desejo do gosto Doce do seu beijo Me acalma-me acalma Me acalma quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira E a sua voz E a sua voz é uma poesia Um beijo pra fazer meu mundo parar E te amar Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que vem de dentro Involucra-me sentimento Eu só sei te amar Eu estou enamorada por ti E não sei como explicar Esse amor que vem de dentro Involucra-me sentimento Eu só sei te amar Eu só sei te amar Te amar Claudinha! Muito feliz de estar aqui com você, viu?